Torcida colorada, eu estou aqui de novo, se inscreva no canal. E o Grêmio não resistiu, de tanto que pressionou Fortaleza, Iago Pikachu encontrou um espaço. Pelo lado esquerdo do sistema defensivo do Grêmio, o Pikachu recebeu entre os zagueiros. Com tranquilidade teve tempo de dominar, olhar para o goleiro Breno e bater cruzado. Acertou a bochecha da rede, agora nem mesmo o Breno conseguiu segurar. Que buraco na defesa do Grêmio, um Fortaleza a zero, Grêmio Cesar Cidade Dias. É, o duro golpe, o Grêmio não conseguiu resistir, parece cansado. Guilherme Guedes tomou a atitude errada, foi cobrir o lateral, deixou um buraco na defesa. Pikachu sozinho na frente do Breno. A justiça ao placar, o time do Fortaleza é muito mais organizado que o time do Grêmio. Sexto gol do Pikachu na competição é o 28º que sofre. O Grêmio que no momento tem 23 pontos, 5 a menos que o Santos, que é o primeiro clube fora do Z4. É dramática a situação do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Vai amargando mais uma derrota e outra vez um gol no final. Vamos girar tempo e placar e atenção torcedor de todo o Brasil. A Bandeirantes dá um tempo para a bola. E faque e confere o tempo de jogo. Torcida colorada, eu estou aqui de novo. Se inscreva no canal.